Salve, rapaziada do Vai Cair na Prova! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o professor João Fontana, sou professor de Biologia, então peço que vocês peguem o seu lápis, sua caneta, sua borracha e o seu material didático que nós vamos começar na sala de hoje. Então, vamos lá? Então, pessoal, a frente que eu dou é a Biologia A, então peço que vocês peguem lá o seu material didático na ala 1, onde diz o conteúdo de Águas e Sais Minerais. Mas antes de nós aprendermos sobre esse conceito, vamos fazer uma introdução sobre isso. Então, olha aqui, o conteúdo que eu vou explicar hoje é o conteúdo de Bioquímica. Ai, professor, Bioquímica junto com Química, fico extremamente perdido com isso. Ai, calma que eu vou explicar tudo para vocês. Então, Bioquímica. Então, o que é a Bioquímica Celular? A Bioquímica Celular é o ramo da Biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Em outras palavras, é sobre o que o ser vivo é feito. Então, todo o ser vivo é formado por alguma coisa. E nós temos cerca de 96 elementos químicos que formam o nosso corpo, que formam os seres vivos. E os elementos químicos mais abundantes que nós encontramos em todos os seres vivos são O oxigênio, com 65%, o carbono, 18%, o hidrogênio, com 10%, o nitrogênio, com 3%, o fósforo, com 1,2%, e o enxofre, com 0,25%. Aqui, gente, eu tenho um macetinho para vocês, que é extremamente interessante de nós aprendermos. Então, pessoal, tem um conceitinho muito bacana aqui para a gente aprender quais são os elementos químicos mais abundantes na matéria são. Nós temos que lembrar do CHOMPS. Ai, professor, como assim CHOMPS? Aqui, se nós vemos a abreviação das letras ali, forma uma palavra chamada CHOMPS. Aqui, nós temos que lembrar que é o C de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio, o N de nitrogênio, o P de fósforo e o S de enxofre. Então, aqui nós temos que lembrar que os elementos químicos mais abundantes na matéria viva, nós temos que lembrar do CHOMPS. Beleza, gente? Então, pessoal, um conceito extremamente importante que nós aprendemos é o conceito de compostos inorgânicos. Ai, professor, mas o que é um composto inorgânico? Um composto inorgânico é todo aquele que não é formado por carbono e hidrogênio, diferentemente dos compostos orgânicos, que são aqueles que são formados por carbono e hidrogênio. Então, os compostos inorgânicos, igual você pode verificar aqui, ai, professor, o que é esses dois H e esse O aqui? Essa aqui é a fórmula química da água. Então, gente, vocês lembram lá qual é a fórmula química da água? A fórmula química da água é H₂O. Por quê? Porque tem dois hidrogênios e um oxigênio. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aqui também nós temos os sais minerais. Os sais minerais são compostos inorgânicos também, como, por exemplo, o cálcio, como, por exemplo, o zinco, como, por exemplo, o cobre, como, por exemplo, o ferro e assim por diante. Então, eles não são formados por carbono e hidrogênio. Diferentemente dos compostos orgânicos, que são aqueles que são formados por carbono e hidrogênio. Então, exemplo que nós temos aqui dos compostos orgânicos. Então, nós temos os carboidratos, nós temos os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Outra informação importante aqui, um exemplo de carboidrato. Então, aqui nós temos a clássica, um carboidrato clássico que nós vamos aprender aqui é a glicose. Então, como você pode verificar aqui, o carboidrato, essa glicose, ela é formada por carbono e hidrogênio. Então, por conta disso, que ela é uma substância orgânica. E as proteínas? Um exemplo que nós temos aqui é a hemoglobina, que é o componente, a proteína que nós temos no sangue. Olha aqui, é importante vocês anotarem isso agora, que os carboidratos são aqueles componentes orgânicos mais abundantes em células vegetais. Ou seja, são aqueles que mais têm células vegetais. E as proteínas são aquelas que são mais abundantes em células animais. Então, carboidratos, nós temos aqui, que mais abundantes em células vegetais. E as proteínas em células animais. Então, exemplo de carboidrato, glicose. Exemplos de lipídios, nós temos as gorduras. Exemplos de proteínas, nós temos a hemoglobina. Exemplos de vitaminas, nós temos, por exemplo, a vitamina C. E exemplos de ácidos nucleicos, nós temos o DNA e o RNA. Então, gente, vocês já aprenderam lá também no ensino médio, com certeza, qual que é o componente que mais tem na matéria viva. Então, o componente que mais tem na matéria viva é a água, que tem cerca de, você aprendeu lá, cerca de 70%, mais ou menos. Aqui nós temos um exemplo aqui, que a água tem mais ou menos, em geral, 75% a 85% no corpo da matéria viva. E o componente orgânico que mais tem na matéria viva são as proteínas, com cerca de 72%. Beleza? Então, o primeiro componente aqui que eu quero explicar para vocês é a água. Então, gente, a água, ela é a molécula da vida. Como assim? Porque a água nós encontramos na maioria dos seres vivos, né? Então, por exemplo, se você for pegar um fungo, se você for pegar, por exemplo, uma planta, ela vai formar todas essas substâncias, esses seres vivos, né? Então, ela tem, ela é a molécula da vida. Uma coisa interessante de nós aprendermos aqui, que se você for pensar numa diferença de temperatura razoavelmente pequena, de 0 a 100, a água, ela vai passar pelo estado sólido, pelo estado líquido e pelo estado gasoso. Diferentemente de outras substâncias que ela tem uma porcentagem muito maior, que ela tem uma diferença muito maior de temperatura para passar por esses três estados físicos, ok? Uma função da água, né? Então, aqui nós temos a questão de ser termorregulador, gente. Então, o que quer dizer termorregulador? Termorregulador é tudo aquilo que vai fazer a regulagem da temperatura, né? Então, por que será que a água, ela tem, ela tem essa capacidade de ser, de regular a temperatura? Porque ela tem um alto calor específico. Aí, professor, o que que é isso? Calor específico, gente, é a quantidade de energia que é necessária para que a substância, ela aumenta em um grau a sua temperatura. Então, é só você pensar, por exemplo, numa sala, pense assim que você está numa sala com 200 negros na sala, né? Então, vai chegar uma hora assim que ela vai... E você tem 200 negros na sala, e você tem, por exemplo, um balde de água. Então, o que que vai acontecer? A sala vai começar a ficar quente, a sala vai ficar quente, mas a água em si, ela vai ter uma diferença de temperatura do que está na atmosfera e nas pessoas em si. Então, gente, a água, ela tem um alto calor específico. Mas e daí, professor? Esse alto calor específico, ele ajuda, assim, imagina só que ela não muda de temperatura rapidamente, diferentemente, por exemplo, do ferro, né? Que ele muda de temperatura mais rápido em comparação à água. Então, ela não muda de temperatura muito rápido. Então, se você for ver, nosso corpo, ele tem... A água, ela tem um alto calor específico. Esse alto calor específico da água, ela ajuda, porque não vai deixar o nosso corpo aumentar muito drasticamente de temperatura, né, gente? E vocês já aprenderam também que a água, ela é chamada solvente universal. Mas, professor, o que quer dizer isso? Ela tem uma grande capacidade de solubilizar as substâncias. Mas vocês já se perguntaram por que ela é considerada a solvente universal, por que ela tem essa capacidade de solubilizar as substâncias. Ela tem uma capacidade de solubilizar as substâncias por conta da sua alta polaridade, né? Mas, professor, o que quer dizer isso? O que quer ser uma substância polar? Vocês vão aprender lá na química que uma substância polar é aquela que ela... Por exemplo, a água, ela tem uma alta polaridade, porque junto ao oxigênio, ela tem um ambiente de cargas negativas. E junto ao hidrogênio, ela tem um ambiente de cargas positivas, né? Então, negativo no oxigênio e positivo no hidrogênio. Então, aqui, por exemplo, eu dei um exemplo aqui para vocês. Como é que a água, ela consegue solubilizar, por exemplo, o cloreto de sódio que eu coloquei aqui, né? Então, por que ela consegue solubilizar o cloreto de sódio, que é o sádicozinha? Por conta dessa polaridade. Mas o que tem a ver, professor? É porque, imagina só que o sódio, ele tem um ambiente de cargas negativas. Então, ela vai ser mais atraída pela parte negativa do oxigênio. E a parte negativa do cloreto de sódio, que é o cloro, né? O cloreto, ele vai ser, digamos assim, que puxado pela carga positiva do hidrogênio. Então, por conta disso que ela tem essa grande capacidade de solubilizar as substâncias. Então, pessoal, a água também tem outras funções. Mas também, vocês já imaginaram dentro de um copo como é que não ficam as moléculas de água? Então, gente, ela tem uma capacidade das moléculas ter uma coisa chamada coesão. Então, o que é essa coesão? Essa coesão, pelo fato de ela ter essa polaridade, as moléculas de água ficam interagindo entre si. Então, elas ficam coesas. Então, dessa forma assim, essa coesão, o que é uma coisa coesa? É uma coisa que tem começo, meio e fim, né, gente? Então, essa coesão, gente, pelo fato assim dela ficar interagindo, ela tem essa coesão, né, gente? Então, aqui entre os hidrogênios e os oxigênios, elas fazem uma ligação chamada ponto hidrogênio. Então, elas ficam, ela tem essa coesão por conta dessas pontes de hidrogênio. Uma outra função da água também é o meio metabólico, né, gente? Ela vai servir como um meio metabólico, né? Então, o que é o metabolismo? Metabolismo são as reações químicas que tem no corpo, né, gente? Então, essas reações químicas do corpo, elas podem ser tanto reações que você pode degradar alguma coisa, como podem ser reações que você pode construir alguma coisa, né? Então, aqui nós temos exemplos de anabolismo e catabolismo. Então, aqui nós sabemos que as reações anabólicas, o que quer dizer anabolizante? A pessoa vai construir alguma coisa, um anabolizante vai ajudar a construir alguma coisa, né, gente? Então, todas essas reações anabólicas, elas precisam de água, né, gente? Então, reações de anabolismo, anotem lá, que são reações de formação, reações de construção. E catabolismo são reações de degradação, né, gente? Então, o meio metabólico, o nosso corpo, o metabolismo, eles precisam de água, beleza, gente? Então, gente, a água também, ela tem função de transporte de substâncias, né, gente? Então, pelo fato, assim, de como a água é um solvente universal, ela consegue transportar algumas substâncias, como, por exemplo, alimentos, gases respiratórios, como, por exemplo, excretas e seivas de plantas, né, gente, nos seres vivos. E agora, gente, nós vamos entrar no conceito que é o seguinte. Quem tem metabolismo mais acelerado? Uma criança de 8 anos ou um senhor que tem 80 anos? Então, a criança, ela tem um metabolismo mais acelerado, por conta disso que ela tem mais água no corpo. Então, gente, vocês têm que aprender aqui que os fatores que influenciam na quantidade de água no corpo, no organismo, pode fazer uma diferença de quantidade de água no corpo de acordo com a idade da pessoa, né, gente? Então, de acordo com a idade. Então, vocês têm que anotar aí que quanto maior a idade, menor a quantidade de água. E eles podem variar também de acordo com a espécie. Então, gente, vocês podem fazer o exemplo lá, por exemplo, da água viva. A água viva, por que ela se chama água viva? É porque ela tem grande quantidade de água no corpo. O que vocês acham que tem mais água no corpo? Uma água viva ou um ser humano, por exemplo? Uma água viva, né, gente? Então, ela pode variar também de acordo com a espécie. Gente, uma coisa interessante de nós aprendermos aqui, ó, que homens, em geral, eles têm um metabolismo mais acelerado, por conta de um hormônio que nós temos chamado testosterona. Então, nós precisamos de mais água, né? Então, gente, os homens, eles precisam de muito mais água. Então, eles conseguem controlar muito melhor a temperatura, por conta daquele contexto lá que eu falei, que a água, ela tem um alto calor específico. É só você imaginar, por exemplo, numa sala que tem muita gente, os homens podem pedir assim, ah, liga o ar-condicionado. As mulheres, elas falam o quê? Ah, não liga o ar-condicionado. Então, os homens, gente, eles conseguem controlar muito mais a temperatura pelo fato de ter um metabolismo mais acelerado também, né? E pelo fato de ter mais água no corpo, né, gente? Isso eu estou falando geralmente, isso não é regra, né? Pessoal, agora as propriedades da água. Então, gente, a água tem uma propriedade chamada tensão superficial. Vocês com certeza vão aprender em química ou já ouviram falar desse conceito alguma vez, sobre tensão superficial. Então, gente, pelo fato da água ter esses oxigênios na superfície aqui, ó, pelo fato de ele ter esses oxigênios na superfície, elas ficam sem ligações, né? Então, esses oxigênios, eles ficam sem ligações, né? Então, pelo fato de ficar sem ligações, elas acabam formando uma película. Então, não sei se você já... É por conta dessa película, assim, por exemplo, que cai de barriga na água, quando você vai nadar, por exemplo, você dá aquela barrigada na água. Então, essa tensão superficial, ela consegue ser observada dessa forma. Outra forma que nós conseguimos observar também, você com certeza já observou lá em alguns documentários, alguns insetos que conseguem andar sobre a água. É por conta dessa tensão superficial também que eles conseguem andar sobre a água. Beleza, gente? E outra forma que a gente consegue observar essa tensão superficial, essa película, é quando, por exemplo, nós... Não sei se vocês já fizeram, de jogar aquela... Uma pedrinha, assim, por cima da água, ela vai saltitando, assim, por cima da água. Então, é por conta dessa tensão superficial que acontecem essas... Essas... Diversas coisas. E outra coisa também, aqui, por exemplo, outra propriedade da água que é extremamente interessante é a capilaridade. Então, o conceito de capilaridade, gente, é a capacidade que a água tem de se aderir a tubos. Então, gente, ela... Aqui, é interessante nós sabermos que quanto mais estreito for o tubo, mais fácil a água sobe, mais fácil ela se adere e mais fácil ela sobe. É só você comparar aqui, por exemplo, imagina só aqui nesse desenho, nós temos, por exemplo, aqueles canudos de milkshake e um canudinho de refrigerante normal, né? Então, por onde que vai ser muito mais fácil você puxar a água, você sugar a água num canudinho? Vai ser muito mais fácil pôr em um tubinho muito mais fino, né? Então, gente, ela consegue se aderir a tubos mais... Então, essa é a capilaridade. Pessoal, agora os sais minerais. Aqui, pessoal, eu vou dar essa aula para que vocês consigam ter uma noção mais geral, né? Do que que são esses sais minerais. E eu quero que vocês entendam também que eles não... Eles não são coisas isoladas dentro do nosso corpo. Eles vão interagir entre eles, eles vão interagir com as células e assim por diante. Então, o que que são os sais minerais? São aquelas substâncias inorgânicas formadas por íons, ou seja, alguma substância que tem carga, né, gente? Então, eles são componentes reguladores do metabolismo celular. Então, é extremamente importante você grifar isso. Qual que é a função dos sais minerais? Eles são reguladores. E as funções gerais deles, eles são ativadores enzimáticos. Vocês vão aprender lá que as enzimas, elas aceleram o metabolismo, né, gente? Elas são substâncias que elas aceleram as reações químicas do corpo, né? Então, gente, os sais minerais, elas vão funcionar como uns cofatores. O que que são cofatores? São aquelas substâncias que elas ativam essas enzimas que aumentam a reação química, aumentam a velocidade. E também tem alguns sais minerais que eles podem funcionar como um equilíbrio hídrico no corpo. Como, por exemplo, o sódio, como, por exemplo, o potássio, como, por exemplo, o cloro. Pessoal, e de que forma nós podemos obter os sais minerais? Nós podemos obter através da água mineral, como o próprio nome já diz. E através de alguns alimentos, como, por exemplo, frutas, verduras, cereais, leite e assim por diante. Pessoal, então, aqui o cálcio. Interessante de nós aprendermos aqui, ó, que o cálcio vai ser o principal componente que vai formar os ossos e dentes. E muitas vezes as pessoas não lembram, então é extremamente importante você anotar isso, que os ossos, o cálcio, ele vai ter função de fazer a coagulação sanguínea e também auxiliar na contração muscular, gente. Então, é importante vocês anotarem isso. O ferro, o ferro, ele vai ser o principal componente da hemoglobina, né? Então, o ferro, ele vai ser, onde que está a hemoglobina? Vai estar lá nas nossas hemácias, né, gente? Então, as hemácias estão no nosso sangue. Então, é extremamente importante nós sabermos que no sangue nós temos bastante ferro. E para que a gente consiga absorver esse ferro, nós temos que absorver, nós temos que ter vitamina C no nosso corpo, para melhor absorver, né, gente? E, então, é interessante de nós aprendermos aqui, ó, que a falta de ferro vai causar um tipo de anemia chamada anemia perniciosa, beleza, gente? Então, a falta de ferro causa anemia perniciosa. O cloro, o cloro, gente, como o próprio nome já diz, ele vai formar uma, vai ser a composição de um ácido chamado ácido clorídrico, né? Então, gente, o ácido clorídrico nós encontramos lá no nosso estômago, por conta disso que ele tem função de auxiliar a digestão. Gente, então, o iodo, ele tem função de formar nossos hormônios da tireoide lá, que é o T3 e o T4, que esses hormônios, eles vão estimular o nosso metabolismo, né, gente? Então, é interessante de nós sabermos aqui, por que que ele aumenta o metabolismo? Porque ele faz o desenvolvimento das mitocôndrias e eles auxiliam na atividade mitocondrial. Indiretamente, eles vão influenciar lá no metabolismo energético que vocês vão aprender também. Pessoal, outros sais minerais aqui também que são importantes, nós sabermos aqui, ó, o fósforo. O fósforo, gente, ele também vai fazer a composição de ossos e dentes e ele vai formar uma substância extremamente interessante, uma substância extremamente importante para nós que se chama ATP. O que que é o ATP? É adenosina trifosfato. Sempre que nós lembramos de ATP, nós temos que lembrar de energia, né, gente? Então, o fósforo também, ele vai ser importante para que ele formem os nossos ácidos nucleicos e os nossos fosfolipídios. Pessoal, então, olha aqui, ó, sódio e potássio. Então, ele tem função de fazer a nossa osmoregulação, ou seja, a regulação de água do nosso corpo. Ele também vai auxiliar lá nos nossos impulsos nervosos, que vocês vão aprender também lá em tecido nervoso. E ele vai auxiliar na bomba de sódio e potássio, né? Então, bomba de sódio e potássio, extremamente importante de nós sabermos, assim, que quando a célula está, ela está muito cheia, esses dois, esses dois sais minerais, quando a célula está muito cheia de água, o que que acontece? Faz com que, e esse sódio e potássio, o que que acontece? Eles passam para o lado externo da célula e fazem com que a água, por osmose, ela acaba ficando, quando a célula está muito cheia, ela acaba ficando um pouco mais vazia, né? Então, esse sódio e potássio, eles ajudam na osmoregulação dessa forma. Outro sal mineral aqui que é importante é o flúor. Gente, então, sempre que nós lembramos de flúor, nós lembramos de pasta de dente, né? Então, gente, ele tem função, assim, de ajudar no esmalte dentário. Enxofre, manganês e magnésio, gente. Aqui é importante nós lembrarmos, assim, que muitas vezes esses sais minerais aqui, eles vão estar, vão ter mais ou menos a mesma função. Então, vão trabalhar como cofatores, ou seja, eles vão ajudar lá nas enzimas a auxiliar na sua função. É só que o manganês, assim, por especial, ele tem a função de fazer ou de formar a clorofila lá em selos clorofilados. Beleza, gente? Pessoal, então, aqui o cobalto. Muitas vezes o cobalto, ele é deixado um pouquinho mais de canto, assim, mas ele tem uma função extremamente importante porque ele produz as nossas hemácias, ou seja, ele tem a função de produzir as células do sangue, né? Ele também tem a função de regeneração nervosa. As células do nosso sistema nervoso, elas não se multiplicam, mas elas podem se regenerar com a ajuda do cobalto. Beleza, gente? E o cobre. O cobre, gente, ele é extremamente importante porque eles ajudam na formação da hemoglobina, que é a proteína que tem dentro das nossas hemácias. Alguns exemplos aqui que tem de alguns problemas que podem dar carência de sais minerais, por conta da carência de sais minerais, é o raquitismo, né, gente? Então, o cálcio, a falta de cálcio, lá em crianças pode acontecer o raquitismo. E na fase adulta, pode acontecer a osteoporose. Beleza, gente? E a falta de ferro também vai causar a anemia ferropriva. Beleza, gente? Pessoal, então a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até mais!